O que? O que? Vai dar merda! Vai dar merda! Viva, morto! Vamos saber qual lado morreu e quem morreu tá ligado, né pai? Vai ser zoado. Ah, certo então, certo CHZ. Aqui no meu lado esquerdo tem alguém vivo? Você é louco, o lado esquerdo já morreu antes de começar a brincadeira, mano. Chega mais perto aqui, nós. Cola mais perto aqui, tio. Novamente, ó, rebobina. Lado esquerdo, vocês estão vivos? É, tá mais ou menos, né? Aqui no lado direito, vocês estão suave, estão vivos? E aqui no central, vocês estão vivos? Aqui que a batalha é boa, vai gritar o quê? Vai gritar o quê? Vai gritar o quê? Vai gritar o quê, Moraes? Levanta suas mãos lá pra cima, aqui é dois herpes, quatro vezes, terceiro round é quatro, dois, 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 dois. E dois. Dois, quatro vezes, é isso, Moraes? É isso mesmo. Fechou. Vamos aí. Uma boa noite pra Batalha da Arte, pra todo mundo que tá aqui, na Batalha Mais Rua do Underground, na Zona Leste. Levanta a mão e vem, levanta a mão geral, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vem. 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 Extremo leste da cidade, o puro suco do freestyle. Isso é batalha da OV. Batalha da Arte. Fazendo arte periférica pro extremo da cidade, porque é tudo pela arte. Tudo pela arte. Vem. 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 Deixa aqui no meio campo, cê não passa bola. Se você vai me enfrentar, a gente desenrola. Porque me tola sempre a periferia. Faço arte todo dia, isso aqui também me tola. Isso me tola. É por isso mesmo que agora cê quer falar de jogar bola. É por isso mesmo que agora você vai entender que você não mita. Você é o mito, é de jogar bola. É por isso mesmo que agora na rima eu já sou um atacante. Entenda que meu amigo, você é só um zagueiro e um goleiro sai da guarda pra tentar jogar joguante. Cala a sua boca de verdade, né, meu mano? Cê quer falar de jogador, você vai perder a guerra. Eu posso sugerir igual jogador, igual zagueiro. Só que a bola passa, só que eu quebro suas pernas. E se você tentar de verdade, mano, aqui cê piá. De verdade, mano, você não tem um pique. Me sinto pequeno, é você enxaqueira. Cê nunca entendeu que eu falei que eu sou abissal. É por isso mesmo que na roda você é um menininho. Enquanto eu sou um peixe abissal, você quebra minhas pernas, mas a bola sobra o gol vai ser de peixinho, então. Segura a mano porque eu tô fazendo a minha rima. Você quer me copiar? Pode soltar o seu espírito da forma que cê quiser, porque eu sou o zoo. Eu sou o mais rápido, cê não vai me alcançar. Cala a boca, mano. Vi agora, se diverte. Já que adianta ser zoom, eu nasci pra brilhar no splash. Cê quer falar que é um peixe abissal? De verdade, eu vou quebrar essas pernas. No escuro do oceano, eu trouxe a luz igual peixe lanterna. Igual peixe lanterna que se deformou pra poder se adaptar ao alto mar. Com a pressão deformar no pulmão o seu rosto, você não consegue nem respirar. Mas pra você entender como o zoo funciona, é por isso agora que a rima é brava. Você é peixe com lã queda na testa. Eu sou o Bob Dick que fura jangada. Cala a boca de verdade, não é não que você quer falar de luz. Mas pra mim, cê não é sacai? Realmente bola na lanterna na cabeça, só que a alma brilha mais. Sabe o que é a parada? De verdade é o cálcio fim. Eu estou deformado realmente, mas na cadeia alimentar, você está baixo de mim. Mas quem disse que eu estou abaixo de você? É pequeno, mano, que você não vai dar mal. Entenda que eu posso ser pequenininho e você é grande, porque é um veneno, não pode ser um câncer mortal. Então, entenda agora que eu vou fazendo a minha rima. É por isso mesmo que na rima você tira onda. Enquanto eu sou preste abissal te matando com veneno, você só paga de anaconda. Então é isso. Veneno, veneno, veneno. Uma salva de palmas de vez primeiro. Rala de família, palminha, palminha, palminha. Aí eu estou sentindo vocês um pouco nerviosos, vamos acordar porque hoje é dia de tudo pela arte e assim até o final. A votação, a tensão é dobrada, que começou pelo Mitolas, acho que ele com a escura passa muito barulho. CAHZ finalizou, acho que ele com a escura passa muito barulho. Mais palmas para o CAHZ, o Mitolas levou primeiro, nada está perdido. E ó, no 3 todo mundo vai bater assim ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Quem quer batalha boa vai gritar o quê? Vai gritar o quê? Solta o beat, quem está conversando fala um pouquinho mais baixo hein, que está atrapalhando. Vamos aí Moraes, solta o beat para nós conhecer. Agonia nos beats. Então levanta a mão, a mão aí geral família, tem aquela travada no grito. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, ninguém está morto aqui pelo menos, eu acho que eu não estou no velório né. Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções e qual que você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se limpando ouro. Não briguei, se matei. Não briguei, se matei, se matei. Três, dois, um. Tá tudo bem se é que esse é o peixe que tem a lanterna na sua testa pra iluminar seu caminho. Por isso memo, porque agora você ainda é menino, igual o seu nome e você vai ter que ir na história igual mito. Vai se fuder, de verdade mano eu mando num RP. Sabe qualquer parada que eu mando nessa cidade? O mito é de mentira, mas faz rap de verdade Mas quem disse isso pra você? Quem tá contando a história da carojinha pra você adormecer Pra você entender que essa é verdade A mentira e a verdade são frutos da iniquidade Conta a história pra eu dormir à vontade Porque eu reparei que o pesadelo é verdade Por isso que o melhor rap de noite eu componho O melhor dos meus sonhos não é o mesmo que eu componho Mas se o pesadelo é verdade, o sonho se realizará Por cada momento que a gente corre Entenda que pode nos enganar Mas um dia a gente acorda do pesadelo E o sonho desenvolve O seu pesadelo tá te deixando assustado Então pra evitar ele, faz o dobro acordado Ô meu parceiro, você tem medo do sono ou só do travesseiro? Mas como assim eu fiquei assustado com o meu pesadelo Você vai entender agora que vai ficar de joelho Você não entendeu que eu causo o seu fim O pesadelo veio na minha cabeça Até hoje corre de mim Até hoje corre de mim, mas eu vou causar seu fim Ajoelho, fiz oração, Jesus faz um freestyle em mim Aê, sabe qual que é a fita aliado? Jesus é meu pastor e freestyle saia nem suado Só assim pra você fazer rima Porque agora você faz a boca tua Porque Jesus tá no céu abençoando o seu corre Mas o que adianta se você não faz rima na rua? Como não passar veneno? Como não tô há oito anos fazendo? Sabe qual que é a fita? Ele vai virar freguês Oito anos de glória Até esses oito virar dezesseis Aê, eu quero muito barulho pra essa bacana, né? Eu tô me erra E a GZ começou, acha que ele foi superior Passar muito barulho Então ela finalizou, acha que ele foi superior Passar muito barulho Então ela só continua Vai muito barulho